Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo começando junto de uma nova temporada, porque a Operação Twin Shells está entre nós. E como sempre, a gente vai fazer aquele vídeo rápido, bem simplesinho, só pra conferir de primeiro momento as skins que já estão liberadas dentro do jogo, junto, claro, do novo passo de batalha. Pra começar, aqui na loja a gente já tem algumas novidadesinhas, mas a gente vai aqui nos itens recomendados, né, que são os destaques. Então, começar a gente tem o pacote Diplomacia Antiga, que é a skin sazonal da temporada, 70 mil pontos de credibilidade, como sempre. Essa daqui é a skin universal, que pode ser aplicada em todas as armas, tá bom? Achei bem bonita, pra ser sincero, mas, como sempre, a textura tá meio estranha, né, faltou um pouco de metálico aqui, na minha opinião, mas, enfim. A skin de acessório é um roxo meio fosco, meio não, né, bem fosco, na verdade, que fica em todos os acessórios, tanto no laser, no cano, no pente, na mira, é esse roxozinho aqui padrão. Fundo de card Paz e Resiliência, bem bonito, por sinal, né, ali é onde foram os teasers da Galanos, e o amuletinho Ramo de Oliveira, né, umas bolinhas aí, caso você queira, né. Lembrando, o pacote tá à venda por 63 mil de credibilidade, ou 1.512, se você for assinante do passe de batalha primeiro. Vocês tão vendo que a textura, ela tá meio zoada aqui, olha a textura disso daqui, mas acontece, né, bugzinho de nova temporada, acontece, né. Segundo destaque, pacote Synthesis, que é basicamente um conjunto de skins novas pras armas que estão no kit da Scopus, né, então, pra P229, que pode ser utilizada pelo Green, é, Goi, o Ibana, uma skin nova pra PCX-33, que é a nova arma dela, uhum, uhum. Tem uns detalhes prateados aqui atrás, bem simples também, nada de muito especial, e o amuletinho aqui, prato de souvlaki, souvlaki, não sei como seria. Mas tem aqui uma, uma carepiocazinha gostosa com molhinha ali do lado, toma. 36 mil pontos de credibilidade pra ter todas essas skins liberadas. Aqui temos os uniformes sazonais, né, que nessa temporada eles fizeram uma pegada mais roxo, escuro, com alguns detalhes mais claros num cinza bem escuro também. Particularmente eu gosto dessa premissa de uniforme mais escuro, bem legal mesmo. Ó, no Green como que fica, por exemplo. Nossa, ficou um visual bem legal, mano, bem legal. Pelo menos não vai ser tão bonitivo tirar isso daqui nos Alpha Packs, né, eu acho. Mas se você quiser comprar pra todo mundo, 225 mil pontos de credibilidade ou 5.400 créditos R6. E nos novos robozinhos, né, no, de fato, novo operador, tá lá, roxão, bem bonitinho. Outra novidade, temos os novos pacotes de skins aqui, de esportes, dessa vez pra Ibana, pro Smoke, pra Amaro e pro Jacal. E esse visor aqui preto do Jacal, meu irmão, ficou badass, hein. Só não tá dando pra montar aqui o negócio, ficou bem badass, mano. Essa premissa de preto com dourado, acho que combina com tudo, mano. Você tem a opção de comprar o conjunto com os quatro operadores juntos, ou se você quiser, você pode comprar também, separadamente, por créditos R6. E tem, claro, o pacote de Major, né, que nessa vez vai ser de Montreal. E eles já liberaram aqui por 864 créditos R6, com essa skin insana de drone. Né, uma parada meio, sei lá, Far Cry, Primal, não sei, muito legal mesmo. Com um fundo de card também, temático da Blast R6. Muito bonito, muito bonito. De pacote Elite, a gente não tem nada novo. O Membership, ele ainda está valendo pra quem assinou na temporada passada. E por incrível que pareça, o Membership, ele ainda não foi atualizado, tá? Tá marcando aqui que falta 18 dias pra acabar o conteúdo desse mês. Ainda estão as recompensas do último dia 28 do uniforme do Warden, conjunto da Twitch, Battle Pass da New Blood ainda. O Membership, ele ainda não foi atualizado, então eu não sei como que eles vão fazer isso daqui, mas tá lá, né? E já aproveitando que a gente tá falando também, esses são os novos amuletos de streamers da Operation Twin Shells. Que no caso é pro Priest, que é um dos grandes criadores de conteúdo lá da gringa. Nono, Miyamika, que eu nunca ouvi falar, peço perdão. E esse cara, que eu nunca sei pronunciar o nome do canal dele, mas ele tem um conteúdo bem maneiro também lá no Reino Unido. E esses são os três criadores dessa vez, tá bom? Ah, e só especificando, né? A gente falou que não tem nenhum Elite novo, mas se a gente vir aqui, ó, na customização de gadget, temos a OSA. E se a gente vir aqui na defesa... Nossa, o jogo tá travando inteiro, cara, por causa do DirectX do OSA, mano. Eu espero que não esteja assim dentro do jogo, mas enfim. E temos também o Maestro com o Evil Eye. Pra quem não sabe, pra quem ainda não acompanha aqui o canal, quando o operador recebe essa sessão de customização aqui de gadget, né? De habilidade única, é porque eles que vão ser os dois operadores a receberem Elite na temporada. Então, se for seguir a normalidade, é pra esses dois serem as Elites da Twin Shells. Aqui na parte dos Alpha Packs, nos pacotes convencionais, não teve nenhuma novidade com item adicional, tá bom? Continua a mesma coleção de sempre. Nos Bravo Packs, na coleção do ano 9, também sem grandes novidades. Porém, a principal novidade mesmo são os pacotes competitivos, que a gente consegue ganhar através da ranqueada e também da Copa Seed, né? Do Seed Cup, bonitinho. Aqui no caso a gente tem essa Red Gear da Kali. Uhum, uhum. A Red Gear da Kali. Essa Red Gear pro Kaid, que eu achei bem irada, por sinal. Espírito Desafiador pra ela. Muito legal. A gente ficou meio cabeçudona aqui atrás, mas paciência. Pra Zofia, putz. Malandro. Ficaram umas skins, tipo, bem mais operacional, né? Não ficou aquela parada... Como posso dizer? Skins genéricas, tipo, praiana. Não, isso daqui é 100% operacional, tá ligado? Ficou uma parada bem mais militar, bem mais tático, véi. Mano... Oh, gostei, hein? Tem alguns que são meio simples, tipo isso daqui, por exemplo. Mas as Red Gears, principalmente esse uniforme aqui da Zofia... Malandro esse daqui, é um esculacho, véi. Que isso? Skin de arma, vamos ver. Skin simples, né? Uma parada meio bite, né? Preta com verde. Ah, skin da M762. Olha, uma skin exótica, que muda o shape aqui da frente. Skin da Scorpion, que não muda muita coisa, mas tem um detalhe aqui roxo no cano. Mano... Oh! Essas skins tão maneironas, hein, véi. Eu tô passando meio rápido, Tropa, mas se vocês quiserem, só dá uma pausadinha aqui no vídeo e vê com mais atenção, tá? Pô, mas essas skins tão bem legais, mano. Bem legais. Skin do Kaid, né? Nada muito especial. Aquela parada meio... Meio militar. Cara, o rotacionar tá muito bugado, véi. Acho que eu vou até tentar rodar pelo DirectX11, porque o 12 tá meio bugadinho, véi. Skin não tem nada animado. Skin de drone. Skin de drone, né, o skin de drone aqui da coleção da Ela. Com bastante detalhe roxo. A skin do Kaid, mano, meio militar, né? Um negócio meio... Um meio bege militar com detalhes verdes. A coleção da Zofia, mano. Olha que massa. Da Kali também, que é meio simples e tals. Gostei. Temos as poses de card. Pô, bem legal. Bem legal. Tão renderizados numa qualidade legal. Tão um pouquinho melhor que o convencional, né? Do passo de batalha. Um fundo geral da Copa Siege. O ícone de cada um dos operadores. O amuletinho com a garra do Kaid, né? Como se fosse um tubo verde aqui dentro. Ó, outro da Siege Cup da coleção da Ela. O da Zofia, né? Como se fosse um relógio de bolso. É literalmente um relógio de bolso, né? Com o ícone dela aqui dentro. Nossa, velho. Olha que massa, mano. Pô, os itens ficaram bem legais. São 31 itens de primeiro momento. Que a gente consegue ganhar através da Ranked e do Siege Cup. Bem legais mesmo. Obter os pacotes. A gente precisa de 5 mil fichas pra conseguir um pacote. E aqui na ranqueada, deixa eu ver se a gente tem alguma informação de como funciona. Essa temporada eu não consegui o Champion. Então eu terminei só no Diamante 1 mesmo. Por enquanto eu não ganhei nenhum ponto. Deixa eu ver. Ah, aqui ó. A cada ranking que você progride, então, você ganha mil moedas. A partir do ouro, duas mil moedas. Não, no ouro você ganha duas mil, né? Depois você bota mil, mil. E no Champion você ganha mais dois mil. Então, no geral você consegue o quê? Mil, dois mil, três mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, dez mil. Você consegue dez mil moedinhas. Você consegue comprar até dois pacotes. Ou desbloquear dois itens, né? Por temporada. A não ser que você jogue também o Siege Cup, né? Tem a Red Gearzinha aqui da Twitch. A Red Gear do Castle, né? Pra quem alcançou pelo menos o ouro 1 na última temporada. Bem bonita. Deixa eu ver como que fica aqui no conjunto completo. Nossa, ficou bem desenrolado, hein, mano? Ficou massa, ficou massa. Tiveram alguns itens novos adicionados aqui no Marketplace do jogo. Inclusive a Enfeitiçado, que é literalmente a skin mais rara que esse jogo tem. Que pouquíssimas pessoas conseguiram, na época, uma skin animada pra R4C. Esses detalhes, esses cubinhos aqui, eles são todos animados. É uma skin super rara. E já tem gente vendendo por 75 mil créditos R6. E agora, olha a atualização. Você consegue vender e comprar órgãos de pedidos aqui no Marketplace por até 1 milhão de créditos R6. Então na hora que o pessoal começar a ver as skins novas que foram adicionadas no Marketplace, eu acho que vai ter algumas skins que vão ultrapassar os 100, 200, 300 mil créditos aí, né? O que é bom pra Ubisoft, porque muita gente vai comprar crédito R6, mas é triste pra gente que cria umas skinzinhas diferenciadas, né? Falando agora de passe de batalha, um mapa bem simples dessa vez, né? Sem tiers, como sempre. Já temos os destaques aqui pro Ace, pro Kaid, pra Inge, pra Finca, pra Caveira. Um setor de mapa aqui bem simples. Se você quiser, você pode dar aqui um zoomzinho, né? Pra ver naquela visão simples de sempre. E na introdução, a gente tem a seção da Scopes. Óbvio, né? Que você desbloqueando o passe de batalha, você já recebe o operador na hora. Temos o pacote Nômade Mitológico pra Solis. Pacote Caveiras, Estátuas Gregas, Caí de Costa da Grécia e Pacote da Grécia Antiga, que é uma skin sazonal. Então a gente tem esse fundo de card, tem essa skinzinha de acessório aqui, que também é universal, que pode ser aplicada em todas as armas. Nossa, dessa vez ficou bem confuso. Aqui, ó. Essa daqui é a opção, uma das skins universais também, desse passe de batalha. Bem bonita, por sinal. Mas enfim, vamos dar uma olhada em tudo isso com mais calma. Pra começar, a gente tem um conjunto de skins aqui exclusivos pra Scopes, que não dá pra analisar muito bem. Acho que era pra estar aparecendo aqui o modelo, mas não está aparecendo. Mas enfim, skins pros robôs da Scopes. Um Bravo Pack já no segundo tier logo de cara. Reforço de credibilidade. Mais uma skin pros robôs. Bem bonitinha, com aquela pegada meio enferrujada, né? Bem bonitinha também. Detalhe que todos os itens do passe de batalha, eles vão ter essa descrição, que dá um pouquinho de lore, que depois a gente vai analisar isso daí com mais calma. Cardzinho pra Solis, naquela parada meio medusa. Bem legal, por sinal. Headgear, do conjunto dos robôs. Bem bonitinha. Inclusive, eu não sabia que tinha um negocinho preso aqui na anteninha dele, mas enfim. Subindo, na parte de cima a gente tem um fundo de card, que eu acho que era a coleção da Solis, também medusa. Muito bonito. Uma imagem simples, mas bem bonito. Créditos R6, na linha de cima. Uma coleção aqui de skins, que eu acho que é uma parada meio temática desse passe, pro Blitz, né? Nesse preto com laranja, meio rosê, não sei. A Headgear, desse conjunto, com algumas coisinhas aqui em cima do capacete. Mais um Bravo Pack. Uma skin de arma pra AK-12. Bem simples também, nada muito especial. Reforço de pontos de batalha. Mais créditos R6. Um conjunto pra ela, naquela pegada de Fênix, né? Não sei se é Fênix, né? Por causa da temática grega, mas enfim. Uma parada bem flamejante mesmo. Bem bonita. E em seguida, a gente também já tem a Headgear dela, né? Com o cabelo vermelho, ou meio rosa. Com as mechas laranja, né? Mano, bem bonito. Bem bonito. Eu gostei desse item, véi. Continuando mais um Bravo Pack, o amuletinho daquela coleção lá do Blitz. Inclusive, pra gerar o item, cara, tá bem ruim, tá bem ruim, tá, mano? O DirectX-12 tá bem ruim por enquanto. A skin de arma da Scopus... Não, da Scopus não, da Scorpion, perdão. Bem bonita também, por sinal. A seleção de cores eu achei que ficou bem legal. Eu acho que se tivesse feito todo esse desenho aqui de trás, sem essa parte vermelha da frente, eu acho que teria ficado uma parada mais épica. Mais glamourosa, sabe? Mas, enfim. Indo pro meio do passe, nós temos bastante Alpha Pack e Bravo Packs, como sempre, né? Reforço de credibilidade. Skin de drone. Essa daqui também é da coleção Universal. Bem bonita. Bem bonita, né? Com aquele cavalo. Não sei o nome das coisas da mitologia grega, então fica devendo. Mas aquele unicórnio voador gigantesco. Fundo de card, da coleção do Blitz. Bem bonitinho também, bem bonitinho. Skin de arma pra T95. LMG da Inge. Com um relevo, umas texturas metálicas bem bonitas também. Uniforme da Inge. A Red Gear dessa coleção, também branco com dourado. E por algum motivo, ela tá pálida aqui na boca. Totalmente branca, né? Eu acho que isso daqui é batom, na verdade. Detalhe nos olhos e tudo mais. O abafador meio que enferrujadinho aqui com uma textura bem bonitinha, na real. Aqui no meio, mais uma skin Universal. Que tem aqui os unicórniozinhos escavados. Nossa, velho, tá muito ruim de rodar os itens, velho. Muito ruim mesmo. Nenhum canto que você pega aqui, você consegue girar. Mas enfim. Um azul metálico, bem simples, com o unicórniozinho aqui. Pum, pum, pum. Mais uma skin Recolor. Que a gente já teve uma skin meio que nessa pegada aqui pro Kaid. Eles meio que só fizeram uma Recolor 2.0 e tá lá. Mas é aquela coisa. Uma parada meio praiana, né? Meio areia. Logo em seguida a gente tem a Red Gear também dessa coleção do Kaid. Uhum, uhum, uhum. A skin da Algia 3 pro Kaid. Bem bonita também com esses detalhes dourados. Gostei. Pose de card pro Kaid. Eu acho que é só alisa ela, o Kaid e a Caveira que tem pose de card nesse passe. A skin meio que exótica desse passe de batalha. Que são as skins que mudam o shape da arma, né? Então tem uma curvinha aqui a mais. Essa parte aqui da frente da arma é toda diferenciada. Meio que com uma concha. É um negócio bem praiano. Bem praiano. Eu achei que ficou bonita, mas... Enfim, vamos ver dentro do game. Geralmente só esses detalhes aqui do meio da arma pra frente que aparecem dentro da partida. Red Gear do Ace. Também naquela vibezinha ali, ó. Achei que do conjunto do Kaid. Não tenho certeza, mas enfim. O uniforme também dessa coleção. Uhum, uhum, uhum. Bem bonito o uniforme na real, cara. Ele é cheio de detalhezinho, né? Mais créditos R6. Aqui a gente tem a coleção que eu acho que é a melhor da... De todo esse passo de batalha que é um conjunto, né? De medusa pra Solis. E é como se fosse uma máscara, né? É como se fosse uma máscara, mas também o rosto da Operadora. Eu não sei explicar. Olhar de apreensão. O uniforme, né? Da Solis. O uniforme eu acho que não tem nada de muito especial, né? Tem bastante detalhe, mas eu acho que não tem nada de muito especial. A skin pra P90. Que é bem bonita, por sinal. Bem bonita. Tem as serpentes passando aqui, né? Aquela vibe meio medusa. E a parte da serpente tem tipo uma textura, cara. Olha isso. Como se fosse um metálico, um cristal. Pose de card pra Solis. Bem bonitinha também. E o legal dessa Red Gear é que quando ela ativa, né? Que ela faz aquela animaçãozinha de ativar o Speck. Aí, ou todas essas partes aqui amarelas, elas ficam acesas. O olho fica aceso. Uma recompensa bem legal mesmo, tá? Bem legal. Aqui a parte de cima a gente já verificou tudo. Vamos pra parte inferior. Um drone temático da Solis. Que não faz o menor sentido, porque ela é defensora. Mas enfim, um drone bem legal. Tem tipo uma textura aqui de pele de serpente aqui nos pneuzinhos do drone. E alguns detalhes cristalizados aqui também na frente. Bem legal. Um uniforme pro Capitão. Também numa vibe bem praiana. Bem similar àquela coleção que o Kaid recebeu. Red Gearzinha pro Capitão. Com um detalhe aqui de âncora também no tapa-olho dele. Uma Red Gearzinha bem bonita, bem simples também. Gostei. Uma amuletinha. Acho que isso daqui combinaria ter introduzido também na temporada da Deep Freeze, né? Do Tubarão. Mas enfim. Muito reforço de credibilidade. Pontos também. A Red Gearzinha que a gente já viu. Perfeição Atlética. Esse daqui eu gostei. Gostei. Uma parada meio grega mesmo, né? 3D. Mais créditos R6. Alpha Pax. Outro fundo de card. Mano, um Ciclope. Uma amuletinha de Ciclope. Pô, muito maneiro. Esse daqui eu vou até favoritar, cara. Gostei. Esse Ciclopezinho aqui não pode faltar. E tem um Black Eye, né? Tem um olho negro da Valkyrie aqui no meio, no lugar do olho dele. Bem legal, cara. As rotas, né? Que você pode usar, né? As cargas de demolição que você pode usar pra cortar caminho, pra conseguir as recompensas que você quer mais rápido no passo de batalha. A coleção do Moze. Bem temática lá, igual o do Blitz também. É a mesma textura, só aplicada no uniforme do Moze. Aí foi. Uhum, uhum. Bem legal, gostei. Não ficou nada muito chamativo. Ficou um uniforme bem bonitinho, na real. A Red Gear também. Me lembrou bastante as skins da Fnatic, por algum motivo. Mas, enfim. Bem legal. Skin pra comando, que também pode ser utilizada pelo recruta defensor, né? O Center. A skin de arma eu já não achei que ficou tão legal, mas isso daí é uma parada mais individual. Aqui em cima, a skin de acessórios da TCS G12. Essa daqui é exclusiva da TCS G12. O conjunto da caveira, que é um dos destaques positivos desse passe de batalha. Pera aí. Nossa, cara. Tá bem ruim aqui de ver. Bastante detalhe dourado, né? Lembra bastante aquele conjunto aí com Minakamura, que a Valkyrie também tem, que ela fica com uns detalhes na cabeça. Bem bonito o uniforme. Em seguida, a gente já tem também uma cardzinha, que a gente pode utilizar. A pesada caveira. A headgear dela, com bastante detalhe dourado também. Uhum. E a skin pra M12, né? Pra metralhadora dela, que também é animada. Olha só. É uma skin. Acho que é exótica 3D. Eu nunca lembro qual a diferenciação delas, mas é uma arma que tem um shape novo, né? Você pode ver aqui que as flores, elas têm um detalhe mais destacado e tudo mais. Tá lá. Pra quem falou que não tinha skin animada nesse passe de batalha, tá lá. Temos uma skin pra M12. Temos a skin também pra M12. É animada também? Não, essa aqui não é animada. Tem um leve relevo. Acho que essa daqui também pode ser considerada numa skin exótica. Aqui em cima a gente já deu uma olhada. Tem outro amuletinho aqui de mármore. Bem legal mesmo. Bem temático grego e tal. Faz sentido, inclusive, a caveira receber itens nesse passe de batalha, porque ela já teve uma missão junto com a Thor na Grécia. Então faz sentido. Tem esse uniforme de... Meio que de cor céu pra finca. Tem tipo umas penas aqui na parte do abdômen dela. Bastante detalhe aqui nas ombreiras e tudo mais. Nas costas também. Pô. Pela luva. Não vou mentir não, tá? É um uniforme bem bonito. A headgear. A headgear deixa ela loira. Tem um detalhe aqui em cima, né? De novo, daquele unicórnio. Bastante textura aqui grega. Ela loira. O batom, que eu acho que é meio roxo, né? É. Um batom roxo. Pô. Esse conjunto da finca deve ficar bem bonito, mano. No final. Com alguns combos. Mais um amuletinho aí que você pode utilizar. Mais skinzinha de acessório universal. Que a gente já tinha verificado que pode ser utilizado em todas as armas. Novamente, eu volto a dizer, aquele conjunto de preto e dourado. Eu acho que orna muito bem qualquer coisa. Fundo de card aqui. Pum, pumps. Umas engrenagenzinhas. E aqui eu acho que a gente viu tudo, né? Essa daqui é a skin universal. Bem bonita também. Arrisco dizer que essa daqui é mais bonita que aquela que tá por 70 mil na loja do jogo. Mas, enfim. Ah, tem os itens da linha de baixo, ó. Então, tem essa coleção aqui com essa vibe meio preta e laranja pro Blitz, pro Moz e também pro Green. A skin de arma aqui da 552 ficou bem legal pro ícone do Green. O uniforme dele. Pô, achei que ficou bem legal. Então, tem esse destaque. Tem essa coleçãozinha aqui preta e laranja pra três operadores. Apenas o Moz e tem pose de card, pelo que deu pra ver. Mas tá lá. Uhum. 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 Mais uma skin universal. Acho que essa daqui já é a terceira, né? Bem simplesinha também. Só uma textura ali meio que de mares, né? De ondas e tudo mais. Bem simples. Mais créditos R6, mais alfapacks, mais reforço. E a quarta skin universal, né? Então, tem quatro skins universais aqui, temáticas desse passe de batalha. Essa daqui também é um pouquinho mais simples, mas eu acho que foi melhor que aquela ali da ondas. Aqui embaixo o item do Ciclope que a gente já tinha dado uma olhada. E esse é o passe de batalha da Operação Twin Shells. Não sei vocês. Eu, pelo menos, achei bem melhor que o da New Blood. Tem bastante operador diversificado que geralmente não recebe muito item. Tem tipo Ela, Finca, Green, Ying. Então, gostei no geral. Agora a gente vai entrar em live e a gente vai testar tudo isso. Espero que não esteja travando que nem está travando aqui pra mim, porque tá bem ruim mesmo. E é sobre isso, fechou? Essas são as skins. Logo mais a gente vai conversar sobre cada tópico separadamente da Operação Twin Shells. Eu convido vocês a ficarem de olho aqui no canal de AC Gamer. Lembrando que hoje tem sorteio do Membership. Já brota aí nas lives. E vamos que vamos. O passe de batalha, ele vai até o dia 2 de dezembro. Então, Season 4, dia 3 de dezembro. Fica aí a informação. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus.